Eu fiz uma música para todas as mulheres do Brasil, que é o ser humano que eu quero mais bem na vida é a mulher. E fico com meus olhos rasos d'água quando eu abro um jornal que eu vejo, mata uma mulher por lá, mata outra por lá, mata o outro no outro canto e tal, aquilo, aquilo me dá uma dor no meu peito. Então resolvi fazer uma música para todas as mulheres do Brasil, aí agora eu vou cantar para todas as mulheres do Brasil. Música Eu não me esqueço do tempo da vovó e do vovô, quando o homem não batia em mulher nem encontrou, quando o amor não estava mais legal, Música E agora, pela discussão de riquear, não tem piedade, vai logo é matar, sem regrunhão, cachorrão, sem regrunhão, cachorrão, se ela não serve, não manda, não mata, manda pra mim. É mais uma rosa, vem me regar no meu jardim, e a mulher que tá comigo, é assim, não tem pancada, é só carinho. É por isso que eu não me esqueço, do tempo da vovó e do vovô, do homem não batia em mulher, nem cantou. E agora, pelo abriguinho de nada, dá logo as porradas, mete a mão na cara, deixa toda manchada. É por isso que eu não me esqueço, do tempo da vovó e do vovô, o homem não batia em mulher, nem cantou. E agora, pelo abriguinho de ar, ele não tem piedade, vai logo é matar, cachorrão, sem regrunhão, sem regrunhão, cachorrão, se ela não serve, não manda pra mim. É mais uma rosa, vem me regar no meu jardim, mulher comigo, é assim.